Oi, meus amores! Eu estou numa casa incrível, num apartamento maravilhoso de uma apresentadora que o Brasil ama. Extremamente colorida, extremamente arco-íris. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Mara Maravilha! Lisa, leve e solta. Soltíssima, meu amor! Eu sou sua fã. Eu também. Sou mesmo. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por me receber aqui na sua casa. Nossa, gente, eu estou sendo recebido na casa de Mara, de uma ídola da minha infância também, né, meu amor? O olhinho brilha. Sabe o que é? O olhinho brilhar, o sorriso. Ai, isso é tão bom, né? É ótimo. Ai, essa vibe, essa... Essa energia boa, né? Eu posso dizer que a sua casa transpira energia boa. Ai, que bom. É muito bom isso. Sempre bem-vinda. Gente, a gente fez questão de sentar aqui nesse exato lugar, nesse exato momento, por causa dessas fotos incríveis que vocês estão vendo aqui atrás. Mas, nossa, todos os momentos importantes da tua vida, né, Mara? É, lisa, porque não tem como você fotografar tudo, né? Mas alguns momentos, por exemplo, aquela foto mesmo, eu com o Silvio, nem eu estava mais lembrando. Aí me deram de presente no programa do Portioli, no Domingo Legal. Portioli, Portioli sempre querida também, né? Sim, o Portioli, eu fiz 50 tons de mara, meu aniversário, e eles fizeram uma super homenagem. Aí eles me deram essas fotos e recordar também é viver. Recordar é viver. Mas a gente vai voltar lá atrás agora. Você que é uma baiana retada, mais conhecida lá na Bahia como Mara Retada. Correta, pimenta ardida. Pimenta ardida. Você é de Itapetinga, é isso? Isso, falou certo, porque o pessoal fala Itapetininga, não é Itapetinga, muito bem. Itapetinga, Itapetinga na Bahia. E pequenininha já mostrava o dom, né, o talento. Eu vim da Bahia pra te conquistar. E bem, menininha, comecei a cantar. Foi no programa de televisão. Ganhei no concurso, primeiro lugar. E ganhou mesmo, senso. Então a minha vida de repente mudou. Tudo que era sonho se realizou. Senti que era hora de continuar. Sempre enfrentei a acreditar. Conhece essa? Foi assim, foi assim. Fui com tudo, acreditei em mim. A minha estrela começou a brilhar, né? Por isso eu sou a sua. Maravilha. A lisa, leve e solta, literalmente. Eu sei tudo. Tem que ser lisa, leve e solta, literalmente. Literalmente, gente. Eu amo, amava, amava. Como eu amava assistir você, Mara. Tu, iu, 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 socurumi, e, e, e. Tu, iu, iu, socurumi, e, e. Adoro, adoro. E aí você começou a se destacar na tua cidade também, né? Mas a tua infância, como é que foi? Você conseguiu se divertir? Eu fui, assim, uma menina muito travessa, muito sapeca. Eu brincava de queimada. Você era baleado. Adorava brincar de queimada, adorava. É, eu andava descalço, eu dançava na rua. Então você aproveitou a infância? Sim, andava de bicicleta, caía, tinha a perna toda marcada. Minhas bonecas eram de pano, de papel. Eu brincava de gude, brincava de maria. Isso, não tinha internet. Eu assistia... Nossa, que delícia. E aí você foi crescendo, crescendo, Mara, e mostrando o dom. Isso pra sua mãezinha, né? Pra toda a tua família. E a saudosa mãe, sim. E a saudade dela? Ah, nem fala. Nem fala, porque aí aperta o coração. Mas eu acredito, Liza, que as pessoas, elas não morrem. Elas estão vivas mesmo. Principalmente quando a gente ama, quando elas significam pra gente. É o caso. Eu tive... Eu lembro de um momento que eu encontrei com você em Recife. E a gente, na época de adolescência, e eu lembro que eu conheci sua mãe nessa época. E ela foi muito cuidadosa com você aqui, olha só que fofa. E ela sempre muito cuidadosa com você. E isso mostrou o quanto você também era amada pelo público. E ela fazia questão mesmo que você estivesse bem próxima de todos, né? A minha mãe, eu nasci, ela tinha 15 anos. 15 anos. Imagina. Numa cidade do interior. E aí ela se separou do meu pai. E ela foi mãe e pai. Mesmo. E como você mesmo falou, ela sempre cuidou. Eu... Eu não passei nenhuma necessidade. Eu sempre, mesmo as condições sendo mínimas, mas eu sempre tive do bom e do melhor. Porque a minha mãe sempre cuidou muito de mim. Desde criança, ela conheceu o meu padrasto, o Raimundo. Sim. E aí também é uma figura muito importante na minha vida. E ele também. Sempre escola particular, sempre o meu quartinho, sempre as minhas roupinhas. E a minha mãe sempre, sabe, cuidando muito. E depois que eu falei, eu quero ser artista. Ela bordava minhas roupas e falava que você quer cantar o quê e me incentivava. Diferentemente do seu padrasto, né? Não, o meu padrasto também foi muito bacana. Meu pai, ele realmente, a vida fez com que fosse um ausente. Mas é um assunto até que depois que minha mãe faleceu, eu selei isso comigo e com o meu pai biológico. Tipo, esse assunto tá, sabe... Sim, resolvido. É, tá encerrado. Tá encerrado. Entendi. Então eu tenho muito assim... Você conseguiu perdoá-lo? Sim. Sim, porque é um ser humano, é uma alma, é um senhor de 82 anos. E teu contato com ele hoje? O de respeito, filha dos pais, mas que eu tenho realmente uma lembrança, uma afinidade, é o meu padrasto mesmo, sabe, que me levava pro restaurante todo final de semana, que fazia todas as minhas vontades, que sempre me respeitou. E até as pessoas veem a foto dele e falam, nossa, como você é parecida com o seu pai, meu padrasto. Ia comentar exatamente isso. É. Muito parecida, né? Uma questão de alma mesmo, né? Isso, é quando eu fiz 15 anos, eu dancei a valsa com ele na sala de casa, não teve nenhuma, assim, ostentação. E logo depois, com 16 anos, aí eu tive o convite do meu outro pai, meu pai-trão, que é o Silvio Santos, que é realmente uma figura, assim, eu vejo mais do que um empresário, sabe? Ele é uma figura ímpar na tua vida, né? É, na vida de muitas pessoas, vamos combinar, né? Inclusive, na minha vida também, que em uma dos, assim, um dos momentos, Silvio me salvou de rascada, ele não sabe disso. Olha isso. E um dia eu conto essa história pra ele. Ele vai amar saber. E te conto também off. Mas o Silvio também foi muito importante na minha vida e poucas pessoas sabem disso. A minha mãe, Liz, ela sempre teve uma saúde muito debilitada, minha mãe. E eu me lembro que uma vez ela, a gente chegou aqui, era muito frio, a gente tava ali na 9 de julho. E a gente não tinha roupa de frio, a gente tava ainda conhecendo. E era um fio tão grande que uma agarrava a outra, tipo, ai, tá muito frio, vamos a gente, né? Vamos agarra a outra pra se aquecer. E aí, a minha mãe, ela ficou muito doente, tá? E o Silvio, ele proveu isso mesmo, não de plano médico. Acho que nem ele lembra disso. Aí depois eu vim e ele falou pra mim, pra minha mãe. Olha, eu nunca quero ouvir que a sua filha se perdeu com as coisas, sabe? Assim, de droga, de bebida. É só isso que eu espero dela, porque ela nasceu pra ser artista. E muitos conselhos. Eu me lembro que ele falou assim, você vem morar em São Paulo, você quer morar aonde? E eu lia muito, sabe? Eu gosto muito de ler, Lisa. E eu lia uma coleção chamada Coleção Vagalume. E falava muito do Bixiga, da Bela Vista. Aí eu não pensei duas vezes, sempre assim, lá do meu mar. Eu já fui falando, eu quero morar no Bixiga, mas não Bixiga, né? Eu poderia falar assim, Morumbia, que nem hoje, Alphaville. Eu falei, não, não Bixiga, porque tem as cantinas. E os italianos, eu sei que tem macarrão. Eu disse, eu quero, então você vai morar no Bixiga. Vai lá e escolhe um apartamento. E ele me deu esse apartamento. Ele te deu esse apartamento? Você tem até hoje esse apartamento? Eu sou muito desprendida das coisas materiais. Sim, sim. Vendeu a apartamento. Aí veio eu, a minha mãe, minha mãe como sempre cuidando muito de mim. Aí era um quarto e sala. Minha mãe ficou com o quarto e a sala era ela. Ela dividiu e fez um quartinho pra mim. Eu acho que se eu ganhasse um presente do Silvio Santos, eu não venderia, não ia desfazer nunca, gente. Mas o maior presente é isso, sabe? É a história, é a lembrança, é a gratidão. É esse amor platônico. Eu tenho muito respeito pelo Silvio, sabe? Você não ama quem você não respeita e quem você não admira. E eu até falava, mesmo assim, nunca mais eu voltar a trabalhar no SBT, coisa que eu queria. Eu vou ser sempre grata a esse homem. E eu sei que a minha mãe fez esse quartinho verde e branco. Que bonitinho. Na Rua Rocha. Sei, morei perto da Rua Rocha. Morei lá perto. E, Mara, e nesse tempo que você e tua mãe, você estava construindo tua carreira, né? Sim. Mesmo você sendo abraçada por Silvio Santos, você estava construindo. Então, mas vocês nunca passaram necessidade muito séria, não, mesmo assim, de faltar comida em casa. Não, não, não. Graças a Deus, né? Não faltou nada. Mas pelo contrário, o meu padrasto, ele até hoje trabalha com um fabrico de calçado. Sim, sim. Sapataria. Sim. E ele, sim, ele me provia. Ele, a minha mãe ajudava. Aí depois, realmente, eu ganhei muito dinheiro. Aí construímos a nossa primeira casa. Teve uma fase, não no começo. Teve uma fase, quando eu quis sair do SBT, tipo, porque eu estava muito... Não lidava bem com essas fofocas, coisa que agora eu tirei de letra, vamos combinar, né? E aí eu ganhei muito dinheiro com música. Gravei Jesus Cristo, que o Roberto Carlos autorizou. Jesus Cristo, na época, pá, foi um boom, né? Não só no Brasil, no exterior. Aí estourei uma música atrás da outra. Não faz mal, eu estou carente, mas eu estou legal. E eu me lembro que, mesmo eu no SBT, aí tinha lançamento meu no Fantástico, eu ia no programa da Xuxa, a Márcia. E começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro, aí... Mas soube investir, Mara? Sim, a minha mãe sempre soube investir. Mas teve uma época, assim, você fala, mas você nunca passou por um estreitinho financeiro? Um estreitinho, sim. Por quê? Porque eu sou muito pé no chão. Entendeu? Então, quando eu saí da TV e depois de um tempo, as condições eram outras. Então, minha mãe, ela morava muito bem, eu morava muito bem. Minha mãe morava numa cobertura. Foi com ela que eu aprendi esse gosto pra eu morar em cobertura. Porque minha mãe, ela veio lá de lavar roupa no rio, sabe? Com bacia... Mas ela sempre procurou tirar o melhor, Mara. Com bacia na cabeça, mas ela sempre soube, realmente, o foco do melhor. E aí, eu falei, olha, a gente não vai ter mesmo o mesmo padrão. Eu tinha essa consciência. A minha mãe, não? Não. Não. Falei, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Aí, eu tinha uma big de uma casa na Bahia. E aí, quando chegava a conta de luz, sabe? Tudo quanto é quarto de ar-condicionado. Eu falei, mas eu nem vi na Bahia. Eu vi na Bahia duas vezes. Estou pagando isso tudo. Porque era a minha mãe que cuidava. Mas aí, ela começou a ficar muito debilitada. Eu também tive que tomar a frente. Conta de tudo, né? Todas as suas coisas. Aí, eu fui retendo, retendo. E, graças a Deus, não devo nada a ninguém. Só devo amor. Meu nome é Limpo. Que ótimo. Mas, Mara, você... Era difícil lidar com a tua mãe? Ah, minha mãe... Uma baita de uma cabeça muito inteligente, sabe? Do mesmo jeito que a Xuxa teve a Marlene, assim, a minha mãe. Mas ela era tão carrasca, sua mãe, assim? Não, não que a Marlene... Que disseram que Marlene era bem carrasca, né? Não, a Marlene, ela era uma baita de uma profissional. Minha mãe, além de ser uma baita de uma profissional, ela era a minha mãe, entendeu? Então, você sabia lidar com ela, né? Ah, ela às vezes falava que eu fazia o papel de filha, ela fazia... Ou, era o papel de mãe, ela fazia o papel de filha. Minha mãe também era muito namoradeira, me deu trabalho com os namorados. Eu imagino. E a gente vai falar de namoro mesmo. Porque Mara Maravilha namorou muito, né? Namorou bastante, teve vários namorados, casou várias vezes. Não, eu casei duas vezes. Eu não tive vários namorados, não. Não, não foi tantos assim. Não, senão eu não tinha casado duas vezes. Só no primeiro casamento eu fiquei com a pessoa há quase 15 anos. Vamos combinar. É, passou de tempo. Em 15 anos, nós, uma vida, hein? 15 anos, exatamente. Uma vida. Mas aí a gente vai voltar lá atrás. Você teve um primeiro namorado que você tentou suicídio, é verdade? Jamais! Que história é essa? Mentira. E assim, quando acabou o relacionamento, você tentou suicídio? Nunca, tanta mentira que falam ao meu respeito. Eu já namorei com fulano, com Beltrano, tem tanta chance. Eu nunca namorei com latino. Nunca namorei com Beto Barbosa. Nunca namorei com, como é o nome daquele que deu a pinta? Ovelha é meu amante. É, Ellie Johnson. Eu nunca namorei, entendeu? Com o diretor, assim, eu namorei, eu casei com o Paulinho. Sim, com o Paulinho, namorou com o Roy. Isso, o Roy, que era menudo. Quem não queria? A Iveque Sangalo queria namorar com o Roy, entendeu? Ah, não, mas eu não me classifico, assim, de tão namoradeira, não. Eu era muito assim, né? Mas então, essa história de tentar suicídio é mentira? Mentira, suicídio, vício de bebida, de droga. Você já usou droga? Eu usei remédio. Só remédio, pra enagrecer. Fibramona, brumazepam, cigarro, não me dei bem. Bebida, não me dou bem com bebida. Eu tomo duas taças de champanhe. Sempre foi assim, Mara? Sempre foi assim, porque minha mãe, ela não deixava eu beber. Você se sentia à vontade? Não, porque eu... Na adolescência também, não? Não, teve uma vez que eu tava fazendo um programa na Argentina, e tinha uma maravilha minha, muito linda, assim, ela tinha uns olhos parecidos com os seus, inclusive, assim, né, brilhantes. Thaís, o nome dela. Thaís Rocha. Tá morando nos Estados Unidos agora, figuraça. E ela falou, vamos sair, não sei o que. Então, eu falei pra minha mãe, eu vou sair. Vou sair, ela... Eu quero saber, eu só trabalho. Tá bom. Aí eu fui, menina. Aí eu tomei um porre, né? Nossa. Ai, Jesus da glória. Mas você tomou porre já. Ah, sim. Já umas duas, três vezes, entendeu? Não dá certo, bebida não dá certo comigo. Aí eu sei que eu tinha gravação no outro dia, Hablando em espanhol, para los chicos. Há essa ideia? Tipo, falar em espanhol. E não era no estúdio, era no ginásio, porque a TV vendia a produção pra outras cidades. Entendeu? E aí, eu passando muito mal. Por conta da minha culpa do porre. Chamando o Hugo. Meu Deus do céu. Minha mãe falou assim, vai gravar. Bora? Novo. Mas vai gravar. E ela tava certa, né, amiga? Tem que gravar. Aí eu gravava. Ah, eu falei, ah, isso não é pra mim. E ela tava certa, né? É. Ela tava certíssima. E foi lá na agendinha que você conheceu o Roy também? Não. Não? Como você conheceu o Roy? Não, eu já cantava aqui. Acho que foi o Gugu, viu? O Gugu que foi o Cupido. De Gugu. Estou passada, Gugu. Você é Cupido. Engomada no capite, né? Liza, leza. Liza, leve, solta, literalmente. Tô lezada. E aí você... Ia fazer pela gente. Todo mundo tinha vontade de beijar o Rick. O Rick tá lindo, né? Ai, o Rick. Gente, lindo demais. Até a coisa que ele quiser, mas ele não quer, né? Não. Mulher, você é casada. Esqueceu. Não, mas é o problema. É o vídeo bem resolvido. O Gabriel é... É. Ele confia. Ele não liga? Não, eu ia ligar pra Rick Martins. E se quiser trazer o Rick pro relacionamento? Hã? Uma homenagem. Não, eu não tenho cabeça. Não tenho, não tenho. Nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Mas já te convidaram a fazer sexo a três? Já. Já. Eu achei uma ofensa pra mim. Foi. Por quê? Ai, não sei. Desculpa, a minha cabeça... Não dá, né, Mara? Não dá. Sabe? É o respeito. É. E mulher? Já ficou com mulher? Não. Não tenho. Mas tem mulher que te canta, né? Que você tá cada vez mais gata, né, Mara? Canta. Porque, gente, essa mulher... Parece que o tempo foi passando, foi te deixando mais gata, né? Brigada. Mais gata, mais bonita. Você se acha hoje muito mais bonita do que antigamente? Eu me acho mais segura. Eu olho assim e falava... E a segurança traz beleza, né, amiga? Era muito insegura. Era muito... Sabe? Mas eu tenho ainda essa alegria, essa criança dentro de mim. Eu tenho. É, né? É. Porque a vida quer deixar a gente amarga, né? Mas... Meu nome, Mara, é amarga. Mas eu sou Mara Maravilha. Aí o amargo fica... É. Chocolate. O que que te deixa amarga? Chata, assim. Não suporta. O que que te deixa, assim, tipo, super chateada? Ah, inibizade. Inibizade. Inibizade, é. É, tipo, ai... Inimigo. Eu sempre falo assim, meus inimigos são espirituais. Eu não... Por mais difícil que seja o ser humano, lá no fundo... Isso é muito ruim, né? Você ainda se trata da depressão? Eu, assim... Eu vou muito na igreja. Eu gosto. Eu leio a Bíblia todo dia. Né, amor? Eu preciso disso pra mim. Eu gosto de ouvir louvor. E... E eu faço terapia também. Há muito tempo eu faço terapia. Você faz terapia há muito tempo? É. Isabel Scaravaza é minha terapeuta. É... Eu faço meus tratamentos... É... Naturais. Eu procuro sempre coisa natural. Mas ainda se trata disso por muito tempo. Pretende... Então, mas deixa eu te falar, assim, um pico, um pico de depressão, assim, que nem eu vejo que é o caso do Padre Fábio. É... E de outras pessoas, assim... Eu já tive um momento muito, assim, quando eu perdi minha mãe, nas minhas separações, tal. Mas quando eu vejo o histórico de uma pessoa depressiva, tipo, ai, não consegue sair da cama. Já tem gente que morreu com depressão. Eu nunca tive um pico de depressão. Mas como eu sou a Mara Maravilha, as pessoas querem, tipo, ai, ela teve um vício, ela foi viciada, não sei o quê. Eu já falei do que eu fiz. Ah, ela teve uma doença, entendeu? E eu não sou o tipo da pessoa. Eu acho que isso também até, tipo, eu tenho que administrar, porque eu não posso ser um orgulho. Se eu não tô legal, se eu não tô legal, eu não gosto de me aproximar das pessoas. Eu gosto de me afastar. Você fica reclusa. É, reclusa. Eu não gosto de me vitimizar. Entendi. Você entendeu? Mas isso, mas a depressão é uma coisa muito séria. Grandes artistas também tiveram, você se trata há muito tempo disso. Você acha que piorou depois da morte da tua mãe? Então, mas eu não tenho, assim, um diagnóstico de depressiva. Não. Eu posso ter um diagnóstico de ansiosa. Entendeu? O teu problema de depressão te afastou muito de algumas coisas, como trabalho, amizade, tudo? Você utiliza, você bate na tecla da depressão. Sim. Eu não me vejo num perfil, até com respeito às pessoas que sofrem. E eu conheço o que é depressão. Aham. Entendeu? Não, mas existe a ansiedade. A ansiedade é o quê? Um excesso do futuro. A depressão é um excesso de passado. Entendi. Eu não me vejo depressiva. Eu me vejo ansiosa. Eu tenho muita ansiedade pra... Ai, porque eu tenho que fazer. Tá acontecendo logo as coisas. Eu tenho que cantar mais. Eu tenho que... Isso, sabe? E aí tem a depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro e estresse. Estresse. Que é excesso de presente. Entendi. Então, dos três quadros, tirando o pânico, essas doenças, porque hoje nem o Google consegue contabilizar mais as doenças. Entendi. Tanto da mente, corpo, mente e espírito. Sim. Mas o meu remédio mesmo sempre foi a minha fé. Desde antes, quando eu gravei Jesus Cristo, desde quando eu me converti ao Evangelho, a ser protestante. Sim, foi em 2015, foi isso? Isso, já tem por volta de 20 anos que eu me converti. E você ainda frequenta a região? Vai pra igreja? Porque hoje as pessoas... Você foi muito criticada, né? Sim, quando eu fui pra fazenda, quando eu fui focalizando, quando eu faço alguns trabalhos musicais. E quando você canta outras músicas que não sejam do mundo gospel também, você também é criticada. A escolha de você ter ido pra fazenda foi por quê? Foi por dinheiro? Também. Dinheiro. Bem, não só por dinheiro, mas eu queria voltar pro cenário. Pra televisão. Isso. Tanto que eu conversei na época com o próprio bispo, que é uma pessoa, o bispo Marcelo Silva, que é uma pessoa que eu estimo muito também, que me ajudou muito. A minha discografia gospel é praticamente do grupo da Record. Sim. Da pessoa do bispo Marcelo Silva. E ele falou, Mara, você quer mesmo? Eu falei, ah, eu quero. Eu quero porque eu já assistia muito reality. E eu... Entendeu? Isso é legal. A escolha de ter ido pra fazenda, então foi sua? Não foi que eles pensavam, estavam pensando em você? Não, não. Eu acho que eles nunca imaginaram na vida que você iria pro reality, né? Isso. E aí eu tive uma, duas, duas vezes, eles falaram não, não. Aí na terceira vez, aí vieram pra mim, eu tava, assim, muito acima do meu peso. Aí tem a psicóloga, tem todo mundo. Aí falaram, olha, e realmente eu tive um atendimento VIP, entendeu? Isso já foi, já é uma etapa. Porque eu precisava. O que, quando você diz atendimento VIP, é o quê? Porque eu tava com quase 80 quilos. De ansiedade. Entendi. E agora hoje eu já fiz o quê? Uma educação alimentar. Eu não tomo leite animal, eu só tomo leite vegetal, de arroz. Eu não como queijo. Entendi. Porque tudo isso é muito inflamatório. E aí eu comecei a me cuidar. Tanto que quando eu voltei pra TV, eu voltei com o quê? Com 62 quilos. Aham, entendi. Quando eu saí do reality, eu saí com 54. Lá dentro eu emagreci mais. Entendeu? Muito, bastante, né? Isso, então eu tirei o açúcar, eu evito muito o açúcar da minha vida, porque açúcar é a pior droga que existe. É pior do que cocaína, isso já é estudo mesmo. O açúcar. Hoje eu como peixe, eu não gosto de frango, não como carne de porco. Eu consumo carne, assim, eu não sou vegana, não sou vegetariana, mas eu procuro esse segmento. É, Mara, algumas pessoas disseram que você surtou na fazenda. Você vê como surto mesmo, por conta da pressão do reality? Ai, no momento que eu dei os três tapas no menino, realmente ali eu surtei. Mas isso não foi o motivo que eu não ganhei o reality, porque eu já tinha saído. Tá. Mas durante, ali era, eu queria ser a Regina Duarte, eu queria ser a Adriana Esteves. Eu queria ser a Glória Pires, eu queria ser a Carminha, eu queria ser... E eu viajava, entendeu? Eu viajava, eu acordava e falava, hoje é essa cena que eu vou fazer. E como até hoje falam, olha, estuda a Mara, que a Mara é o perfil de reality. Você tinha tudo pra ganhar, né, aquele reality. Eu ia ganhar, mas eu não ganhei, foi porque não foi permissão de Deus, porque o meu sonho maior era voltar pro lado do Silvio Santos. E aí você sai da Fazenda e volta para o SBT. Exato. Depois de um ano. Depois de um ano. E a Fazenda te abriu portas, né? Isso. Foi muito bom ter parte. Parecia que você tava programando tudo isso na tua cabeça, né? De falar, eu vou entrar no reality, vou voltar pra televisão e quero voltar. Você pensou positivo e conseguiu. Isso. O Silvio te chamou pra você fazer parte da época do Fofocando, que depois se tornou fofocalizando, né? E você entrou apresentando o programa e as pessoas começaram a matar a saudade de Mara apresentadora. Mas aí você causou bastante também isso. Olha, tem uma pessoa que eu tenho certeza que você admira muito e que foi lá quando eu estava, eu estava com ovelha, lembra que eu fiz xixi na grama? E eu com a Minerato, uma figurinha que eu... Ana Paula. É, Ana Paula Minerato. E eu sei que... A Nani People. Nani, eu amo a Nani. A Nani é impressionante. A Nani. A Nani, não vai ver numa entrevista, a Nani. É isso mesmo, eu sou fã da Nani. Eu sou fã, viu, das suas amigas, a Silvete Montila. A Silvete... Silvete Montila também. Amo a Silvete. Louca pra entrevistar, Silvete Montila, gente. Vou deixar ela só arrumar um espacinho na gente. Mas também tem umas encardidas, vamos combinar, né? Sempre tem encardida na nossa vida. Sempre tem, tudo em outro lugar, né? Então, ponto, né, Lisa? Leve e solta, literalmente. Aí, eu sei que a Nani falou pra mim, Mara, você está se reinventando. Essa palavra ficou na minha cabeça e eu tenho me reinventado. É, e tem reinventado e mesmo com tantas polêmicas você conseguiu se reinventar. Eu não me acho polêmica. Eu falo agora no seguinte... Sim, não, mas eu tenho esse rótulo mesmo, porque eu sou autêntica. Sim. Que nem, por exemplo, agora eu voltei pro Fofocalizando. Eu falei, e aí? Depois de quanto tempo? Depois de 11 meses. 11 meses. Você contava todos os dias o que você ficou de fora e depois quando você voltou, você falou, aqui é o meu lugar? Voltar pro Fofocalizando e falar, aqui é onde eu realmente não deveria ter saído? Eu sei que o meu lugar é estar na TV. Entendi. E principalmente no SBT, porque foi ali que eu nasci. Entendeu? O Fofocalizando é um produto e eu faço parte do ingrediente. Entendi. Tá? E lógico que eu não vou ser hipócrita, por isso que eu sou polêmica, porque eu não abro mão de pensar uma coisa e falar outra. A hipocrisia é isso, é quando você pensa uma coisa e fala outra. Mas eu tenho um grande sonho, sim, de ter um programa, o Programa da Maravilha. E você já falou isso pro Silvio. Porque eu me acho tão capaz... Não. Porque não é possível, simplesmente. Existem todos os profissionais. Existe o Diretor Artístico, existe, como fala assim, o núcleo. O núcleo, né? O núcleo. Existem pessoas ali que estudaram, que cresceram ali, que entendem dali e sabem. Entendi. Entendeu? Então eu me vejo tão capaz quanto o Programa do Ratinho. De todos os que estão. O Programa da Maravilha. Então, por exemplo, eu aprendi esse tempo, porque quando eu tava fora, Liza, a Eliana me levava muito no programa dela, mas ali eu era uma convidada. Sim. Eu sei ser convidada e sei ser a condutora. O Ratinho também te levou, né? Sim, mas o Ratinho, mesmo você pedindo, que eu falei, ai, pede que eu quero voltar, ele não me levou de volta. Isso, você ficou chateada. Não, eu não guardei no meu coração, porque eu vejo assim, que todo sim, todo não, no final, na minha vida, é uma permissão de Deus. Mas eu continuo admirando o Ratinho. Eu conversei com o Ratinho e ele falou. Você lembra que eu pedi pra você, pra você pedir pra ele. Sim. E aí você pediu. Encontrei com ele. Ele, ah, vamos ver. Entrevistei, perguntei por quê. E ele falou que você era uma pessoa muito difícil de ser conduzida, né? Que era difícil lidar com você. Que você falava, queria cantar, queria fazer tudo. Você se vê assim também? Ah, eu gosto mesmo de falar. Eu acho que pra ficar calada, eu fico sozinha em casa lendo livro. É, né? Entendeu? Eu gosto de cantar. Mara, você... Mas eu não acho que foi por isso. Não, né? Não. Você acha que foi por quê? Eu não sei. Aí, ex uma interrogação que eu ainda não encontrei a resposta. Mas, nada como Deus e o tempo. Mas, não é nada com o Ratinho. O Ratinho é um ser humano muito bonito. O Ratinho já me levou em ambulatório, uma vez que eu tava passando mal. O Ratinho, todas as vezes que eu encontro com ele, ele é muito humano. Eu gosto de pessoa humana quando olha no olho. Quando pega na sua mãozinha e tá quente. Eu gosto de... Entendeu? E era pra acontecer. Era pra acontecer exatamente como aconteceu. Eu imagino. E você está sentada no sofá com outros companheiros também, todos os dias. Sim, com o Leão, com o Lívia, com o Décio, com o Léo. Com todos eles. Você acha que hoje tá melhor? Mil vezes. Mil vezes melhor? Sim. Hoje você consegue lidar melhor com eles? Eu acho que eles conseguem lidar melhor comigo. Eles conseguem lidar melhor com você? Sim. Isso é interessante o que você falou. Hoje eu fiz o programa, foi maravilhoso. A gente tá sentindo isso em casa também. A direção falou. E eu fui eu, na hora que eu quero falar, por exemplo, é um assunto que é muito próprio do Décio, tipo, policial. Eu gosto de falar de assunto policial. Não dou mole não. Você fala de tudo, né, Mara? Bandido é bandido, polícia é polícia. E eu sou essa Mara meio que eu admiro o saudoso Rezende. Ah, e vai falar, Marina Rui Barbosa que eu tô mal. Ah, Marina Rui Barbosa que eu tô mal. Eu não faço questão de ser amiga de artista. Se você é minha amiga, porque eu sei que você, eu já falei pra você isso, isso. A gente tem os nossos particulares. Mas se você não fosse minha amiga, eu não ia falar, a Lisa é minha amiga, porque ela é artista. Eu não tenho isso. Eu não faço questão de ter amizade com artista, entendeu? Mas hoje, ali sentadinha, você não é amiga de ninguém, né? Não, ali são todos meus colegas. Colegas de trabalho. Sim. Entendi. E agora, se você falar assim, mas Mara, eu continuo, eu gosto de levantar, gosto de dançar, eu gosto de, sabe, eu gosto de respeito também. Entendi. Agora, Mara, eu preciso te perguntar. Xuxa, Eliana e Angélica fizeram comercial juntinhas, né? E você não participou. Foram três apresentadoras que fizeram história na televisão. Existe uma polêmica muito grande entre você e Angélica. Verdade. De muitos anos atrás. Verdade. As pessoas diziam que você tinha feito magia negra pra Angélica, é verdade isso? É, isso é verdade que as pessoas diziam, não que eu tenha feito, né? Você nunca fez. Não, eu nem gosto, eu sempre fui muito assim, eu era católica, me converti ao cristianismo, As pessoas perguntam, você é evangélica? Eu não sou cristã e creio que Deus é o amor. Mas, com a Xuxa eu tenho muitas histórias, como eu já falei pra você, tipo, daria pra fazer um livro à parte. A Eliana também é uma querida, sabe? Muito. Agora, com a Angélica seria realmente um encontro, assim, pra gente ficar e pro público. Pra resolver. É, não, eu acho que tá resolvido pra gente. Tá resolvido pra mim e tá resolvido pra ela. Mas o público espera. O público tem uma expectativa disso. Mas como é que o público espera se vocês não se falam há tantos anos? A gente já se encontrou no aeroporto, já, não tem climão. Não tem. Não tem climão. Só que aí, a vida que segue, mas seria um grande encontro. De onde vem esses problemas de ser o com a Angélica? Eu acho que a mídia sempre teve esse lado, esse lado lama, né? Lama. Entendi. E aí, mas já foi, já foi. Eu acho que, eu acredito que vai acontecer esse encontro, principalmente pro público. Pro público. Entendi. Mas você já tentou procurar por a Angélica? Não. Pra que... Não teria problema também de tentar não, né, Samuel? Eu fiquei feliz porque o Giovanni Bianco, que dirigiu, né? Que é um baita diretor, que dirigiu a Eudora, tal, as ações. Falou maravilhas de todas, todas. Depois, entendeu? Que receberam muito bem a ideia de eu estar participando da campanha. Inclusive da própria Angélica. Eu falei, nossa, isso não importa. Mas você acha que elas receberam essa notícia tranquilamente? Eu acho. Quando viu você sozinha naquele comercial? Não, eu acho. Eu acho porque eu acho também que foi perguntado pra cada uma. O que vocês acham, tal? Não, eu estive com o Xuxa e ela falou que não sabia. Mas aí tem toda uma direção, né, Lisinha? Entendi. Tem toda uma direção. Não sabia até um ponto. Depois de um ponto, sabia e a ação tinha que continuar. Mas ia ser mais bonito as quatro juntas, você não acha? Pra mim, particularmente, assim, foi ótimo, né? Também. É verdade que você ganhou mais que elas? Eu acredito que sim, né? Porque foi algo que foi muito de última hora. Mas eu não sei quanto elas ganharam. Mas eu só sei que nosso assessor fechou muito bem, né? O paixão fechou bem. Ai, que tudo, Mara. Dinheiro faz parte, mas o dinheiro nunca é o principal pra mim, não. Eu imagino. Entendeu? O dinheiro a gente manda nele, porque se deixar ele mandar na gente, ele vira um Deus. É verdade. Agora, Mara, pra gente ir finalizando. Ai, já, mas tá tão gostoso. Diretor, grava mais. Ainda nem começou, assim, sabe aqueles assuntos. Uma delícia essa conversa com Mara. Uma delícia. Você hoje sente falta de ser mãe? Porque você tentou por algumas vezes. E você teve abortos, não é isso? Então, eu sinto falta, eu sinto falta de criança. E eu vou continuar sonhando com isso. Entendeu? É. Na verdade, a palavra aborto parece muito sensacionalista. O que acontece é que eu fiz uma inseminação na época que eu era casada com o Domingo Paulinho. E foi frustrante. É algo muito delicado. Então, pra não, ai, Mara, depressão, aborto, ai, não sei o que, o vício. Sabe? Eu acho que o povo, eu me sinto muito à vontade de falar isso pra você, porque eu sei que você é uma pessoa que me respeita muito e é recíproco. O povo precisa gastar um tempinho pensando. O povo só absorve a informação e não pensa, mas e é isso mesmo? E é aquilo mesmo? Mas você sofreu o aborto. Então, porque eu fiz a inseminação. Espontâneo, foi espontâneo. Não deu certo. Mas, inclusive, eu fiz com o Roger. Fiz com o Roger. Com o Roger e o Abdel Macio, tá. E não deu certo. Aí eu te pergunto, como fala o Marcelo Rezende. Foi ou não foi? É um lembramento. Então, até o que não dá certo na minha vida, é uma bênção. Mas você não passou pelo que as mulheres passaram? Não. Nada disso? Não, não. Tá, entendi. Foram duas vezes ou foi só uma? Foram duas tentativas. E as duas frustradas, é. E é frustrada até hoje? Eu continuo sonhando de um jeito ou de outro. Eu já tô na fila de adoção, no Cadastro Nacional. E eu vou continuar sonhando, porque Sara com Moisés, né? Sara e Moisés, né? É Abraão. Olha eu dando fora na Bíblia. Sara e Abraão. Sara e Abraão. Hoje tiveram. Pra Deus não é impossível. É. É. E era um sonho também da tua mãe, né? Olha, da minha mãe eu não sei. Entendeu? Porque a minha mãe era muito satisfeita com isso comigo. Eu era a maravilha dela mesmo. É. Minha mãe, a vida dela realmente era projetada em mim. Mas eu tenho um grande sonho de ter crianças ainda. Eu tenho. Criança significa que Mar Maravilha vai adotar umas duas, pelo menos? Olha, se dependesse de mim já tinha adotado, sabe? Mas a adoção é uma problemática do nosso país, porque eles querem forçar um número de sete anos, oito anos, pra tentar a reintegração da criança pra família biológica. Aí o tempo voa, a criança completa 18 anos e aí ela vai pra onde? Pro olho da rua. E quantas pessoas vão adotar, vão adotar lá fora. E o número de devolução, de adoção no país é muito grande. É igual o número de suicídios. São assuntos que não se falam muito. Você não vê se falando muito de devolução, de adoção. Mas é um número muito grande. Imagino. E você não vê falando muito de suicídio. Se evita se falar nisso. Mas é uma problemática que por experiência que eu tenho, precisa ser revista urgente. Que é a experiência que você fala da questão da adoção. Da adoção. Tá, entendi. Agora, meu amor, muito obrigada Mar Maravilha. Já deu tempo, diretor? Que delícia. Já até passou. Ele tinha dado dez minutos. Pensei que ia falar de tanta coisa. Pensei que ia falar de paz, sexo. Ai, que bom que não, né? Mas dá pra falar, não dá? Dá pra falar. Não, foi aí como é safada. É uma safadinha. Se eu falar de sexo, a gente fala. Não, se eu falar de sexo, eu falo com aquela apresentadora, como é o nome? A Fernanda Lima, meu amor. A Fernanda Lima, linda. Fala de sexo com a Fernanda Lima. O sexo depois dos 50 é bem melhor? Hã? O sexo depois dos 50. Ai, eu sou que nem a Raiane Moraes. Polida. Eu não gosto. Eu brinco. Eu até divulgo, o pessoal pensa assim. Porque, quer ou não, é uma divulgação, né? A gente tem que lembrar da pessoa. Mas eu, sinceramente, não é sendo pudica, não. Mas eu não gosto de falar. Você não gosta de falar sexo? Eu não gosto de falar. É uma coisa mais reservada, né? É, mas eu sou pimentinha. Ponto. Acabou. Ponto. É pimentinha. Gostei desse título. Quando alguém me perguntar alguma coisa, eu vou falar. Chocolate com pimenta. Sou chocolate com pimenta. Ai, delícia. Deliciosa. Você é maravilhosa. Ai, obrigada. Você tem uma luz muito boa. Você tem uma energia muito boa. Obrigada, meu amor. Sempre. Obrigada. Quanto tempo que a gente se conhece. É verdade. Bastante tempo. Mas eu quero muito te agradecer. Você me receber na tua casa. Porque, pra mim, é uma honra. A gente se conhece só das matérias do dia a dia do TV Fama. Mas estar aqui na tua casa hoje, pra mim, tem uma importância tão grande. Que não é todo mundo que abre a porta da casa pra receber as pessoas. E você tá abrindo pra mim, porque a gente se gosta mesmo. É verdade. Não tem dúvida. E eu tenho, assim, orgulho de estar aqui sentada e conhecer um pouco mais a tua história. As pessoas conhecem o lado polêmico de Mara Maravilha. Mas eu tive... Foi uma delícia. Falamos de infância, falamos de família, falamos de carreira, falamos de tudo. Era isso que eu queria. Que as pessoas percebam que a gente pode falar de tudo. E a gente vai torcer pra que esse neném chegue, pra que esse filhinho chegue. Que você seja muito mais feliz e o Brasil te ama, viu? Linda. Beijos, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba blog da Lisa. Arroba Lisa Gomes Repórter. E Mara também. Lisa Gomes Repórter. Lisa Leve Solta. Se inscrevam no canal. Lisa Leve, literalmente. Siga a Mara também. Arroba Mara Maravilha. Dá like, 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 like. Tchau, gente.